O que é o meu filho? O que é o meu filho? O que é o meu filho? Não foi por acaso que Deus me mandou ao mundo. Foi para ser alguém e descobrir o que está no fundo. Eu traixia para ser alguém. Eu farei o meu melhor em casa. Eu vou fazer o meu melhor! Obrigado! Obrigado! Uma carta ao passado. Uma carta ao passado. Uma segunda-feira, 16 de setembro de 2010. Há 17 horas na terra dos cafezais. Nasces tu, ou a inspiração poética. E articulaste a sua primeira palavra. Estou aqui. Antes eras o Kuduro na inspiração dos Lambas. Hoje és capaz de cantar e declamar. Eu evoluí, mas foi contigo minha esposa poesia. Hoje posso casar centenas de almas na tua religião poética. Me dizias que sou escritor que dorme ao acordar. Mas eu ordeno o galo que te faz despertar. Meu passado. Me dizem que me inspira do fulano e do cicrano. Mas tu sabes que sou tão original que não preciso de cópias. Chegar primeiro não é ser mestre. E chegar depois não é ser discípulo. Errado é pensar que ninguém pode fazer como nós. O meu poema. Onde te deixe luz a andragem da Amboilemoco. O poeta pelo qual os traçoeiros falam. Cozendo e assando. A arte que não temperaram. Como se alguém tivesse a coragem de ajudar. Os que realmente precisam. Eu vou deixar que os mortos se enterrem a si mesmo. Que os viventes morram suas vidas. Que o inferno censura seus moribundos. Que o paraíso ressuscita seus mortos. Oh meu ciúme transformado em ódios. Nas coisas que perdi sem querer. O olhar tão normal mas já diferente. Porque não estabelece a diferença. Quando alguém confunde-se com ninguém. Rancor astuto prendido na mesma cena. Ou a esperança morta porque nunca mais vai voltar. Ou tu que também será ele. Acabando com tudo a flor da pele. Num dilema se esgotar. Oh vida minha que faz lamentos e prantos. Nos passos pedalados mas mal andados. Os passos que queriam chegar mas que pararam. O desamor que fez o meu pecado. Encarna vergonha no que veio a ser o meu ser. No outro lado que aceitei quando disse sim. Agora no presente. Não me importa o que só sei. O que só ouço quando escuto. Mas para quem pode pede. Quem sacode estende. Quem almeja deseja. Mas para quem pede o não como resposta é a sua decepção. E quem adia só quer perder. Eu não aprendi a aprender. Por isso estudei sem aulas. Eu como tudo o que é comestível. Eu não aprendi a preferir o pão ao hambúrguer. Eu não sou digno de crucificar Jesus. Mas a Maria deve saber. Que dar luz a verdade é um crime a mentira. O meu poema. Hoje prometo não te deixar. Até que todos irem embora. Até que a vida dê muitas voltas. Até que esperança última morra. Até que nem isso nem aquilo valha mais. Eu estarei aqui. Até que a todos chegue outra saída. Até que a vida me roube a vida. Até que a vida se defina de outro jeito. Até que o vento deixe de soprar. Até que não haja mais oxigênio. Eu quero estarei aqui. Até que a vida se defina de outra maneira. Até que os casados se prostituam. Até que não haja mais outra vida. Até que a morte seja a única chegada. Até que a serpente seduz a Eva de hoje. Até que o diabo penetre até doer. Até que ninguém mais perdoe ninguém. Até que a caridade exista só como palavra. Eu quero estar aqui. Até que o fumo vire fogo. Até que a graça seja a tristeza. Até que os efeitos deixem de levar as causas. Até que o cida contamine a fé. Eu quero. Eu quero estar aqui. Na arte provando o sabor do contraditório. Vivendo para além da minha vida. Lutando pelos sonhos que meu orgulho gosta de comer. Eu não posso ser além do que posso ser. Nem que o boi tuça. Nem que a vaca amamente seres humanos. E o que mais me consola. É saber que no meio da multidão ainda consigo ser eu. Ninguém rompe com a minha personalidade. Meu passado. Guarda bem as minhas origens. Não posso adquirir nacionalidades. Quando tu sabes a minha verdadeira nação. E até que me difamas. Ainda olharás para mim. E ter os orgulho em dizer que me conheces pessoalmente. András de Ambo e Lemoco. O poeta da cibernética. Meu passado. 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 Obrigado.